Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e galera é o seguinte, hoje é dia 1º de novembro, já passou das 21h e a loja já abriu, aqui a loja de itens, vamos lá, já temos aqui uma loja de itens, vamos ver? Cai aqui por que? Eu quero aqui ó, aê, pacotão do Chapolin colorado, cara, muito maneiro, muito bom, vamos pegar com certeza, vamos ver o que que vem no pacote? Ó, o traje do Chapolin, aqui é a minha mochila até agora, parece até mesmo o Chapolin, a mochila, maneira também, a mochila é bem maneirinha também, vem, aí, muito bom também, em cima do Aerolito, ah, cara, e vem a marretinha, muito show de bola, vamos ter que pegar, vamos pegar, vamos comprar o pacotão, eu acho que o desconto é 600, vamos equipar já, vamos equipar tudo, palma, palma, não criamos cânico, desgatar e equipei tudo, show, cara, vamos lá, ih, que beleza, tamo nós aqui, já é tudo equipado, 100% equipado, deixa eu só dar uma olhada aqui, e, viu, tudo bem, galera, muito bem, equipamos agora finalmente com esse, a skin do Chapolin colorado, vamos ter várias jogadas aqui no canal, eu acho, né, se eu ganhar, na verdade, o Chapolin colorado, agradeço a audiência, um abraço até o próximo vídeo, deixa o like, se inscreveu, valeu, tchau!